Olá pessoal, estamos aqui finalizando o mês de junho, finalizando o primeiro semestre de 2024, aqui com a semana de 23 a 29 de junho. A semana transcorre em sua maior parte ainda sobre os ares, os reflexos de colheita da lua cheia até a chegada da lua minguante na sexta-feira, dia 7, no símbolo de ares, com força e disposição para o que e onde precisarem ser diminuídos. A semana é mais reduzida em termos de eventos astrológicos. Poucos eventos astrológicos marcam a passagem dessa semana. Mercúrio em câncer conversa com Saturno em peixes e Urano em touro, resultando em ideias super pragmáticas e ao mesmo tempo criativas e inovadoras, provando que planejamento economiza tempo e espaço. Confiram! Fechando a semana, Vênus em câncer e, com seu par perfeito, Marte em touro, se enlaçam para criar o clima ideal para romance, sedução, erotismo e conquista. Saturno, no sábado, inicia sua longa jornada de retrogradação. Com isso, o setor produtivo perde fôlego. Super promoção de férias. Combos de férias com descontos imperdíveis. Combo temático e combo do desenvolvimento pessoal. Mais informações na descrição do vídeo.